Eu não sei o que é o Japão. Eu não sei o que é o Nino. Eu não sei o que é o Nino. Ira conseguirá esquecer o passado e olhar para frente? O que Oron significa para Ira? Ira está muito confusa. Oron é uma pessoa boa ou má? Embora Oron queira que Ira se lembre bem do passado, ele sabe que isso não é possível. Mesmo que Oron queira ficar com Ira, isso não é mais muito provável. Ira é quem me fez tanto mal, foi ele quem me fez tanto mal. Ele pensa, como posso acreditar em Oron? Sua mente está muito confusa. E Oron compra muitas rosas para Ira. Ele vem e coloca rosas por toda a casa. Ira abre a porta do quarto e encontra rosas no chão. Ira então leva as rosas para o quarto dela. Ira então vai até as escatas e encontra rosas lá também. Ira fica muito surpresa ao ver isso. Ira e Oron ficarão juntos. Será que Oron conseguirá curar o coração partido de Ira? Oron faz o melhor que pode por Ira. Ele tem apenas um pedido. Que Ira me perdoe. Ira pega uma foto antiga dela mesma. E esta é a foto do casamento. Na verdade, ele ficou bastante infeliz com a foto de seu casamento no passado. Ira e Oron tiveram o casamento como uma formalidade. Ira não sabe disso. Mesmo que Oron queira ficar com Ira, parece que não é possível. Mas Ira fica muito feliz ao ver rosas por toda parte. Rosas florescem em seu rosto também. Vendo Ira e Oron felizes, Aslo olha para Ira com inveja. Ira não o nota. Oron irá se perdoar? Ele segura a mão de Ira e tem todas as rosas nas mãos. O que vai acontecer? O que você acha que acontecerá nos episódios futuros? Fique ligado pessoal para mais detalhes. Deixe nos seus comentários sobre a série. Se você quer que nosso casal seja feliz, escreva nos comentários e continue nos assistindo. Fique ligado para mais análises e vídeos detalhados. Aproveite para assistir. O casal é o casal é o casal é o casal é o casal. Ira thinks about the result from the magazine. When she approaches Oron, she tries to understand what percentage of the question she feels. How much is Ira in love with Oron? It is a difficult question for Ira. And 97% never forgets. And suddenly Nurse asks her brother if there is a poem you know by heart. And there is Oron, of course, he says. Ira is curious. She wants to hear what poem you know. And Oron laughs but says I only know 97%. And Ira looks at him with wide eyes. Ira is very scared now. Does Oron know everything? Did he read the magazine? How does he know 97%? Oron looks at Ira. He has an expression that knows what he knows. And now he realizes that he really knows. What will Ira do? He wants to escape from Oron. Oron knows everything. Finally, Oron knows that he is in love. What will happen? Let's keep watching. A new era begins for Oron. Oron feels that his doubts about Ira are over for the first time. And she reads all the questions she answers in the magazine. He encounters something he cannot believe. Ira is really in love with Oron. Oron realizes that something is already happening. Because he always runs away, Ira is afraid of him and looking into his eyes. And finally Oron finds something concrete and believes that Ira is really ashamed of Oron. Ira is truly a lover. Ira wakes up and gets ready. He tries to wear a necklace and cannot. Oron comes to help immediately. Ira is next to Oron. If Ira lifts her hair Oron puts on the necklace. Ira is very embarrassed again. But this time she does not run away. Ira says Nkazan to be. Oron doesn't understand anything. He asks if he won. And Hira doesn't answer either. Hira is also surprised. He can't understand why he's saying what he's going through. Oron no longer runs away from Hira. She wants to be with him more than before. Let's keep watching. Where are Hira and Oron getting ready to go? What special necklace does Hira wear? That is, the necklace Oron wears. How do you think this moment will come to life? Like and subscribe us thanks for watching and keep following us. How do you think this moment will come to life? How do you think this moment will come to life? esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Ira começa a se lembrar de lembranças ruins do passado. Ira e Oron querem ficar juntos, mas é possível. Será que Oron conseguirá conquistar o coração de Ira apesar de tudo? Ira conseguirá esquecer o passado e olhar para frente? O que Oron significa para Ira? Ira está muito confusa. Oron é uma pessoa boa ou má? Embora Oron queira que Ira se lembre bem do passado, ele sabe que isso não é possível. Mesmo que Oron queira ficar com Ira, isso não é mais muito provável. Ira é quem me fez tanto mal, foi ele quem me fez tanto mal. Ele pensa, como posso acreditar em Oron? Sua mente está muito confusa. E Oron compra muitas rosas para Ira. Ele vem e coloca rosas por toda a casa. Ira abre a porta do quarto e encontra rosas no chão. Ira então leva as rosas para o quarto dela. Ira então vai até as escatas e encontra rosas lá também. Ira fica muito surpresa ao ver isso. Ira e Oron ficarão juntos. Será que Oron conseguirá curar o coração partido de Ira? Oron faz o melhor que pode por Ira. Ele tem apenas um pedido. Que Ira me perdoe. Ira pega uma foto antiga dela mesma. E esta é a foto do casamento. Na verdade, ele ficou bastante infeliz com a foto de seu casamento no passado. Ira e Oron tiveram o casamento como uma formalidade. Ira não sabe disso. Mesmo que Oron queira ficar com Ira, parece que não é possível. Mas Ira fica muito feliz ao ver rosas por toda parte. Rosas florescem em seu rosto também. Vendo Ira e Oron felizes, Ágil olha para Ira com inveja. Ira não o nota. Oron irá se perdoar? Ele segura a mão de Ira e tem todas as rosas nas mãos. O que vai acontecer? O que você acha que acontecerá nos episódios futuros? Fique ligado pessoal para mais detalhes. Deixe nos seus comentários sobre a série. Se você quer que nosso casal seja feliz, escreva nos comentários e continue nos assistindo. Fique ligado para mais análises e vídeos detalhados. Aproveite para assistir. E aí E aí E aí E aí Obrigado.